Bem, pessoal, já acabamos de fazer a nossa patanisca, agora vamos fazer um arroz de tomate para acompanhar. Vamos lá, é coisa rápida, muito fácil mesmo. Está aí, já tenho aqui uma cebola picada, dois dentes de alho e uma folha de louro, vamos colocar aqui o azeite, vamos fazer um arroz assim malandrinho, arroz malandrinho quer dizer, arroz molinho, um arroz molinho. Deixa eu deixar a loira com um bocadinho. Vamos colocar o tomate, eu pico o meu tomate neste picador, para ficar bem fininho, pode se não se nota, não está triturado, está picado, ainda se notam os pedaços. Tem que ser assim, para os meus meninos comerem, tem que ser assim, tem que arranjar estratégias. Um caldo de galinha, vamos desfazer, assim. Vamos colocar um bocadinho da polpa de tomate, só um bocadinho. Uma colherzinha de chá, mais ou menos. Mais ou menos esse caldo, uma colherzinha de chá. Vamos deixar aqui. Eu não tenho coentros, vou colocar a salsa, um bocadinho de salsa. Eu gosto mais de coentros, colocar coentros. Dá um aroma e um sabor mais delicioso. Vou deixar aqui a cozer a cebola e o ar. A cebola já está cozida, agora vamos acrescentar a água. Tem que ser água quente. Devia ser fervida. Pelo menos um litro e meio ou dois litros de água. E sal, é ao gosto. E aqui veio. A salsa só põe no final, uns raminhos da salsa. Agora deixar ferver e colocar o arroz. Bem pessoal, a nossa panela já está a ferver. Agora vamos colocar o arroz. O meu arroz eu gosto de passar por água. Primeiro. Passo sempre por água o arroz. Não gosto de colocar na panela sem lavar. Primeiro lavo e põe no arroz. Já põe. E agora vamos colocar esse bocadinho de salsa. Só para dar um gostinho, um cheirinho. Meio quilo de arroz, pessoal. Para um litro e meio de água. Para não ficar seco. Portanto, até já. Só vou mostrar no final. Olha só, o nosso arroz já está. Vamos apanhar um bocadinho. Vamos apanhar um bocadinho. O nosso arroz malandrinho. O arroz malandreco. Acho que para mim está suficiente. E agora vamos colocar as pataniscas. Aqui. As nossas pataniscas. Quatro pataniscas para mim. A salsinha por cima. E está aí. Já está. O nosso arroz de tomate malandrinho com pataniscas. Pataniscas. Pessoal. Até a próxima. Depois trago as outras receitas. Hoje foi assim. Pataniscas com arroz de tomate. Delicioso. Beijo grande.